O América do Rio pregou uma peça no cruzeiro em pleno Mineirão. Gilson tabelou com Jacenir e cruzou da esquerda. Luizinho mergulhou para fazer de cabeça. América 1 a 0. Gilberto recebeu de Jacenir e lançou Luizinho. O artilheiro cortou para dentro e chutou de pé esquerdo no canto para fazer o seu segundo gol no jogo. O segundo gol do América. O Cruzeiro reagiu tarde na cobrança desta falta por Ademar. O chute saiu rasteiro, repare, sem muita força. Mas o goleiro Gasperin pulou tarde. Final América 2, Cruzeiro 1. E aí Obrigado.